Calita na voz, procurados presentes Vai jogando vai, vai jogando vai, vai jogando esse bumbum Ela desce, ela sobe, enlouquece qualquer um I love Bumbum I love Bumbum Mexe, mexe, mexe o bumbum E aí, som de black, solta o beat Vai jogando vai, vai jogando vai, vai jogando esse bumbum Ela desce, ela sobe, enlouquece qualquer um I love Bumbum E aí, som de black, um pouquinho mais rápido Mexe o bumbum Mexe, mexe, mexe o bumbum Som de black no beat Embaçado de verdade De verdade De verdade É verdade É verdade É verdade